Hoje é o dia, inclusive, internacional da capivara, esse animal símbolo de três lagoas do Mato Grosso do Sul. Por aqui, elas ganharam destaques e chamam a atenção, principalmente lá na Lagoa Maior, onde elas vivem por lá. Quem passa por lá não resiste e sempre registra aí uma foto ou vídeo para as redes sociais. E é claro que aqui no TVC Agora elas também ganharam espaço dedicado, todo especial. Elas ocupam principalmente o principal cartão postal de três lagoas, a Lagoa Maior. Mas também é possível encontrá-las em locais diferentes e até difíceis de entender como puderam chegar até lá. As capivaras são escolhidas como símbolo da cidade e até possuem um dia internacional, 14 de setembro. São as queridinhas dos moradores. No modo geral, eu acho que não tem problema nenhum. Vi que você veio passear aqui, está mostrando a capivara, está gostando. Exatamente. O neto, né? Tudo tem que trazer aqui, vive aqui direto. Esse contato com a natureza é super proativo para a gente que quer dar um up na vida da gente, principalmente começando amanhã. E os lugares aqui em Três Lagoas, assim, que eu considero o melhor é a Lagoa, né? Onde tem esse contato com a natureza, os seres vivos, no caso a capivara, né? Que é o cartão postal da Lagoa, né? E onde a gente vem, pessoas vêm de fora, né? Ficam maravilhadas quando vêem as capivaras. E acabou se tornando a cara da Lagoa, né? Em Três Lagoas, elas ganharam até uma capifaixa. Já ouviu falar? É uma forma inusitada de chamar a atenção dos motoristas sobre o atropelamento desses animais na circular da Lagoa Maior. E por isso, as capivaras ganharam uma faixa de travessia só para elas. Não é apenas uma capifaixa, não. São três ao longo da rua Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa. É que nos últimos três anos, ao menos 40 capivaras foram atropeladas na região. E as faixas de travessia foram colocadas justamente nos pontos onde há mais ocorrências. Como o animal já é um símbolo, imagens de capivaras e os filhotinhos sempre vão parar nas redes sociais ou viram notícia. Um dos casos que ganhou repercussão é uma família de capivaras atravessando na faixa. O flagrante foi registrado em vídeo por um motorista, que ficou encantado com a atitude dos animais. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Lagoa Maior já chegou a abrigar mais de 150 capivaras e atualmente está com 70 animais no local. Boa parte é remanejada anualmente para uma área de preservação próxima da cidade. Não se sabe ao certo quando as capivaras começaram a popular a região de Três Lagoas. Nem de onde vieram. Além de serem protegidas por lei, elas também caíram na graça dos moradores e encantam a fauna três-lagoense. Ah, eu acho maravilhoso, porque aqui a gente vê os gansos, os patinhos. Está tudo tão lindo, maravilhoso e a capivara faz parte de Três Lagoas. E isso é mais legal. Tchau. Tchau. Tchau.